Portugal está a preparar em Leiria o Europeu de Futsal da Croácia. O objetivo da seleção nacional é conquistar o troféu. No último Europeu, Portugal chegou à final, mas a Espanha acabou por sagrar-se campeã da Europa. Mais do que nunca, Portugal quer agora o título que nunca conquistou. O nosso grande objetivo é cada vez fazer melhor. E se no último Europeu conseguimos o segundo lugar, agora o nosso objetivo é começar o primeiro. Agora também sabemos as dificuldades que vamos ter e já agora no grupo vamos ter dois adversários muito fortíssimos. Azerbejão e Sérvia são os adversários que na primeira fase estão no caminho da seleção, que iniciou esta segunda-feira o estágio antes do Europeu na Croácia. No dia da concentração em Monte Real, na região de Leiria, a seleção recebeu via Facebook os votos de boa sorte de Cristiano Ronaldo. Ronaldo é mais um fã, confesso da modalidade, que poderá acompanhar o trajeto da seleção portuguesa na RTP2 entre 1 e 11 de fevereiro.